Eu quero chamar atenção pra uma outra notícia que ganhou as páginas da internet e chama atenção porque trata-se de uma cidade no interior de Santa Catarina. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, disse nesta quarta-feira que deu autorização a um funcionário para que corte a energia elétrica com um alicate se houver apologia a drogas, crimes ou conteúdo sexual durante um festival que será realizado neste fim de semana. Segundo o chefe do Executivo Municipal, o local de eventos é pra acolher as famílias de bem e qualquer coisa diferente disso não acontecerá durante sua gestão. José Maria Trindade, Zé, é importante destacar que terá a apresentação de uma banda. Vai ter um evento de esporte, principalmente de skate, e algumas bandas vão se apresentar nesse festival. Uma das bandas se chama Planet Ramp, que é muito conhecida por suas letras que fazem inclusive apologia ao uso de drogas e eu me lembro de uma música bem conhecida, creio eu, dos anos 90, que falava alguma coisa do tipo legalize já, fazendo alusão à legalização da maconha, alguma coisa desse tipo. E, sabendo disso, o prefeito inclusive postou um vídeo nas redes sociais dizendo que vai cortar a luz, autorizou o funcionário a cortar a luz com um alicate caso haja apologia ao consumo de drogas, crimes e práticas sexuais. Como avalia? Ele acerta na forma, no conteúdo? Houve exagero ou não, Zé Maria? Pois é, acho que não. Olha, e Criciúma não é uma cidadezinha do interior, ignorante, não. É uma cidade com mais de 200 mil habitantes, cidade muito importante, muito boa. Eu acho que está faltando exatamente pessoas que tenham coragem de fazer cumprir a lei. O crime, ele é crime em qualquer lugar e qualquer pessoa, existe a prisão civil, pode decretar a prisão civil em flagrante de alguém que esteja cometendo um crime, né? E apologia às drogas é crime, é crime. Eu me lembro do caso de uma cantora aqui no Brasil que destratou o policial e o policial processou a cantora. E ela foi obrigada a pedir desculpas e pagar uma multa e indenização para o policial. Então, assim, crime, ele é crime em qualquer ambiente. Havia uma lenda, né, de que tudo que acontecia num campo de futebol ficava lá, que poderia cometer crime como discriminação racial, de gênero, e tudo bem, futebol, está lá no estádio. Agora não. Então, a gente já tem o orgulho de dizer, se você cometer crime num estádio de futebol é crime do mesmo jeito, você pode ser punido. Eu digo, pode que no Brasil tem uma diferença muito grande entre cometer o crime e ser preso e condenado, né? A distância é muito grande. E da mesma forma, um show. Um show não é um espaço à parte onde as pessoas podem cometer crime, estupro, não sei o quê, não sei o quê, e apologia às drogas, tudo é crime, não pode, é crime do mesmo jeito. E aí vem a coragem, né, de alguém, no caso o prefeito, que dá a ordem. Se houver crime, ou seja, apologia às drogas, é preciso reagir. E qual momento melhor de reagir? É fazendo alguma coisa. Eu entendo que o corte de energia pode ser perigoso, né? Pode ser perigoso, porque pode provocar um tumulto, e quando há uma concentração muito forte, um tumulto assim, pode haver atropelos e até mortes. Então eu acho que o que é correto é chamar a polícia e colocar de plantão. Ah, fez, vai lá e prende. O palco não livra ninguém da prisão. O palco não é um lugar tão sagrado, é sagrado artisticamente, mas que não possa ser preso. Então essa é a realidade, eu acho que tem que fazer uma medida legal. Não pode também ir na ignorância, né? Mas que está certa, a reação está. Artistas conhecidos vão se apresentar no sábado, além dessa banda, o Planet Ramp, o cantor crioulo irá se apresentar. E olha o que ele disse, delegado Palumbo, o prefeito de Criciúma. Pode faltar energia pra televisão, pro rádio, pra internet, pode faltar energia pros bares aqui do entorno, não importa. Justificando, né? Se os artistas não cumprirem a determinação, terá corte de energia. Eu vou transferir meu título lá pra essa cidade pra votar nesse prefeito. É uma atitude corajosa. A gente tem que tratar essas pessoas que acham que podem fazer o que querem, que não respeitam a lei, que acham que só porque são artistas, são famosos, podem fazer o que querem, como elas devem ser tratadas. O recado foi dado. E aí tem energia, como é que vai tocar a banda? Não vai tocar. E aí acaba o show. Tem que ser assim mesmo. É crime. Tá lá. Artigo 28. Apologia ao crime, o uso de drogas. Então não é um evento pra ter isso numa cidade. Concordo com esse prefeito. Gostaria que outros também tivessem. Claro que daqui a pouco vai aparecer lá os nossos minis dentro de plantão, dizendo que isso é um absurdo, aonde já se viu, que ele é autoritário. Mas a gente tem que fazer isso mesmo. A sociedade não aguenta mais. E se perguntar pras pessoas, não fazem parte, talvez, desse público que gosta dessa banda ali, se vocês concordam com o prefeito, eu acho que a maioria vai dizer que sim. Você, Cristiano Beraldo, a dica, o toque que foi dado pelo prefeito. Se houver apologia a drogas e crimes, a energia será cortada e nada de show. Claro que tem que ter tolerância zero com esse tipo de comportamento, porque a gente tá falando de um evento organizado com dinheiro público. E, aliás, um evento de esporte. O esporte, ele é um instrumento de encaminhamento de jovens, sobretudo. Ensina a ter disciplina, ensina que quem treina mais, quem se dedica mais, fica melhor, vence. O esporte, ele é extremamente educativo e é extremamente importante como um instrumento de resgate, transformação social. Pena que, no Brasil, a gente trata muito mal o esporte, inclusive o futebol, tanta coisa que a gente vê aí. Agora, o mais importante é que, primeiro, o contrato seja bem feito. Espero que o contrato já preveja que os artistas não estão indo lá para fazer esse tipo de manifestação. E eu, pessoalmente, se estivesse na cadeira do prefeito, eu dificilmente contrataria essa banda, porque, sabidamente, é uma banda que tem um comportamento favorável às drogas. Eu não contrataria essa banda, porque, senão, é melhor coisa você contratar um coach. Falou, ó, você dá uma palestra, mas você não pode falar de autoajuda, de melhorar de vida, enfim, sei lá, as coisas que os coaches falam. Não tem muito jeito, né? Eu evitaria. Agora, fez o contrato, a banda está sabendo, foi lá a cidade e quer, de alguma forma, deturpar a percepção que a sociedade local tem em relação às drogas, aí, realmente, tem que ser implacável. É ir para cima e acabou. Pois é, você, José Maria Trindade, claro que a gente compreende que é importante promover eventos que você possa oferecer esporte para os jovens. O skate é uma prática que muitos gostam e, como disse o Beraldo, nem sempre a contratação da banda acontece diretamente pela prefeitura com o agente daquela banda, né? Você contrata uma empresa ou uma associação que vai organizar o evento e aí, de acordo com os seus curadores, é que você vai contratar as bandas. Então, não necessariamente isso passa pela Secretaria de Cultura ou pelo gabinete do prefeito. Mesmo assim, é preciso respeitar alguns parâmetros daquela administração, né, Zé Maria? Como administrar esse tipo de coisa? Olha, eu entendo que a arte é muito subjetiva, né? A arte tem um grau de subjetividade e é natural que seja assim. Geralmente, o artista, ele tem, sim, um alto grau de, além da subjetividade, de inconformismo, né? Senão, seria uma coisa muito, vamos dizer, muito prática e aí não seria arte. A arte é o que produz o belo. O belo é agradável. Então, mas isso aí é subjetivo. Cada pessoa tem uma prioridade. Definir linhas para expressão artística é censura. Porque a expressão que a Constituição fala, livre expressão, é também expressão artística. Então, seria censura. O que não pode é acontecer crimes, o que não pode é apologia. Apologia a crimes, né? Não é só drogas, mas também há vários outros tipos de crime, né? Você não pode fazer uma apologia, por exemplo, ao estupro, não pode fazer uma apologia a roubo e assim por diante. A arte, como tudo na vida, tem limites, né? A gente sabe que a Constituição define alguns direitos e o direito à vida é o direito mais importante. Mas ele não é absoluto. Esse direito é tão questionado que a própria Constituição, ele dá o direito de alguém de matar, em caso de defesa própria, defesa até de patrimônio. Então, relativiza o direito à vida do outro. Então, veja bem como isso é complicado. Então, a arte, ela é uma liberdade de expressão, mas o artista tem também que se responsabilizar pelas suas defesas, pelos seus posicionamentos. Essa é a grande realidade. Eu me lembro que um vocalista dessa banda, uma vez, numa entrevista, perguntaram pra ele, perguntaram pra ele, se o filho dele, né? Fosse, quisesse usar drogas, se ele permitiria? E aí ele disse, não? Veja bem como é a história. Então, a gente vê que existe um discurso, que existe uma apologia de um negócio chamado crime. O crime rende dinheiro. Essa banda ganha dinheiro fazendo esse tipo de processo, esse tipo de defesa. Tem adeptos? Sim, tem. Claro que sim. Tem uma linha. Tem uma linha. Agora, da mesma forma que eu falei lá no início, eu repito, não dá pra você também, do outro lado, ser um criminoso e ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Eu, fosse o prefeito, e indico isso a todas as prefeituras, chamaria a guarda municipal ou a polícia militar, né? Que tem em todo o município, e colocasse de plantão. Então, fez a apologia, a polícia vai lá e dá flagrante, pronto, não precisa cortar fio, isso aí é uma expressão. É bom falar isso pra reforçar, se ele não tivesse falado isso, a gente não estaria nesse debate aqui, mas não é a realidade. Se ele cortar o fio da energia, tem o gerador ali, que vai gerar, e o show continua, e não é bom fazer justiça com as próprias mãos. Eu defendo a lei. Pois é, mas eu tenho visto algumas manifestações aqui, viu Zé Maria, muitas pessoas dizendo, bom, trata-se de um evento público, né? Aberto pra toda a população. Nós estamos aqui em Os Pingos nos Is, debatendo justamente a manifestação do prefeito de Criciúma, que disse que iria cortar a energia de um show que será realizado no fim de semana, caso as bandas, os artistas que se apresentem, façam apologia às drogas e também ao cometimento de crimes e práticas sexuais, sempre mandando uma saudação pras pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. Agora, Zé, trata-se de um evento que não vai ter cobrança de ingressos, a princípio, aberto ao público, né? Num local da prefeitura. Então, por conta disso, é preciso considerar que, se fosse um evento fechado com cobrança de ingressos, se o camarada gosta da banda, quer escutar bobagem, palavrão, ok, ele tá pagando, problema dele. O problema é quando é aberto ao público, crianças, imagina, acompanhando aquele show. E eu vou passar pro delegado Palumbo, mas a nossa audiência, viu, delegado? Sempre nos ajudando aqui, dizendo que a música mais conhecida dessa banda se chama Legalize Já. E aí eles mandaram a letra. Eu vou ter que ler só dois trechos, só pra gente entender por qual razão o prefeito se manifestou dessa maneira. Porque senão a gente fica divagando aqui e não tem noção qual é o conteúdo das músicas. Então, eu vou pegar dessa, que é uma música dos anos 90, ainda lançada em 95, e é considerado o maior sucesso desse conjunto musical. Eu vou até trocar, porque tem palavrões. Vou abrir aspas. Digo, dane-se as leis e todas as regras. Eu não me agrego a nenhuma delas. Me chamam de marginal só por fumar a minha erva. Por isso, tanto os interessa. Já está provado cientificamente o verdadeiro poder que ela age sobre a mente. Fecho aspas. Agora eu vou pra um outro trecho, que é o refrão. Legalize já, legalize já. Porque uma erva natural não pode te prejudicar. Delegado Palombo, isso é apologia. Apologia, artigo 287 do Código Penal. Detenção de três meses, às três meses. E respeitosamente, eu não concordo com o José Maria Trindade. Eu não creio que o prefeito está agindo de acordo com o artigo 345, que é exercício arbitrário das próprias razões. Muito porque é um evento público. Parece que deve ter emendas parlamentares para promover esse emenda. Então deve ter dinheiro público no meio disso. Num local onde a prefeitura tem o domínio. E você simplesmente lá cortar a energia, acaba o show, acaba as drogas, acaba a apologia ao crime e pronto, acabou. Eu não acho que ele está agindo contra a lei, nem de maneira criminosa e nem querendo fazer justiça com as próprias mãos. Ele está avisando. Como ele poderia avisar também. Se for pego fumando maconha, vai ser conduzido para a delegacia. Ele pode falar isso. Ele pode falar isso. Ele está dando um alerta. Não fumem maconha. Não façam sexo na frente de todo mundo. Não façam apologia ao crime, porque vocês vão ser punidos. E o fato dele desligar a energia não significa que ele não vai mandar a GSTM lá também. Ele tem que fazer isso constantemente. Tem que mandar a GSTM, pedir apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, que, aliás, não precisam de ordem para agir. Tem um maconha lá fumando, perto de uma criança, atrapalhando lá o evento. Você tem que tirar esse indivíduo do local, conduzi-lo até a delegacia. Ele não será preso. Ele vai assinar um termo e ele vai embora. Isso tem que ser feito. Esporte não combina com droga. Eu andei de skate por anos e anos. Aliás, uma das coisas que me motivaram a ir para a carreira de delegado de polícia foi um skate. Eu não tinha dinheiro para comprar um skate. Trabalhei como office boy, comprei e fui roubar. Ali nasceu toda a minha raiva contra bandidos. Skate não combina com droga, como qualquer esporte não combina com droga. Você, Cristiano Beraldo, conhecia essa letra? Tinha noção de quais eram as mensagens transmitidas pelas músicas desse conjunto? Não, eu tinha noção, mas eu confesso que nunca prestei atenção. Não é o tipo de música que me agrada. Não me agrada hoje, nunca me agradou. É, infelizmente, a gente vê a música popular brasileira, que sempre a gente se orgulhou. Foi um instrumento até de diplomacia. Quantas e quantas portas se abriram no mundo para o Brasil em razão da nossa música de alta qualidade. Até hoje, eu que tenho oportunidade de viajar para diferentes países, chego em qualquer lugar, ouço música brasileira, em restaurante, em bares, em ambientes diferentes, porque a música tem essa qualidade. Agora, pergunta se eu já ouvi música, com todo respeito, a banda e com todo respeito quem gosta. Mas a música que faz esse tipo de letra, não toca lá fora, não. Ninguém dá bola para isso. E simplesmente para consumo interno, aí você tem essa massa de pessoas absolutamente sem perspectiva que ficam ali, a gente já discutiu isso aqui, vem na droga uma muleta, uma forma de obterem um grau de uma breve satisfação, relaxamento, excitação para esquecerem da vida de verdade. E aí muitos não foram preparados para a vida de verdade. Ficam aí nessa vida de faz de conta, aonde os outros é que são culpados. E ele fica ali estagnado, ouvindo a música, fumando cigarrinho, legalize já, vamos lá na manifestação contra a polícia na Avenida Paulista, vamos lá na manifestação a favor do Ramaz, vamos comprar uma camiseta do Ramaz. É isso, é isso que a gente vê aí para todo lado. E aí como é que a gente olhando para o futuro, como é que a gente vai enxergar prosperidade para o país? Porque a prosperidade do país, para todos nós, depende de uma juventude aguerrida, firme, querendo estudar, querendo progredir. Veja o que aconteceu no Vietnã, Vietnã passando o Brasil. O país estava arrasado por causa de uma guerra poucas décadas atrás. Passou o Brasil. Por quê? Investindo seriamente em educação. Milhares de jovens do Vietnã indo estudar nos grandes centros de educação do mundo. Veja o que acontece com a Índia, país que tem lá seus problemas de pobreza, etc. Mas a juventude, no nível de competitividade, de vontade de progredir, de aprender, não é à toa que estão dominando. Aí vários países já, várias empresas, vai no Vale do Silício. Veja lá quantos indianos estão em cargos estratégicos nas empresas. É isso que está acontecendo. O Brasil precisa de mais orquestra sinfônica e menos gente subindo em carro elétrico para fazer showzinho de música e dizer que quem gosta de bandido dá um grito. A nossa cultura popular juvenil está completamente sem propósito. O propósito é ter like, é ganhar dinheiro, ficar fazendo performance de sexo. Aí eu fico impressionado, Caniato, porque fica essa discussão de que é questão do comportamento das pessoas, do respeito ao próximo, o respeito à mulher. Esses valores essenciais para uma convivência social saudável, civilizada. Mas aí você vai num show de música, está lá uma moça encenando sexo para dezenas de milhares de pessoas, subindo nas costas de um segurança, passando no meio da multidão, a multidão arrancando a sua roupa, ela volta pelada para o palco. O que é isso, gente? O que é isso? E aí você vai ver, comprando mansão de milhões, carro de milhões. Por quê? Porque a gente está vendo a sociedade consumir esse tipo de conteúdo que não tem absolutamente nada a acrescentar à sociedade.